Fala aí pessoal, beleza? Só o WG Gamer, eu estrago mais um vídeo de COD Mobile. No vídeo de hoje eu vou estar testando a SKS na ranked do multijogador. Então vamos lá rapaziada, vou selecionar aqui a ranked, vou mostrar a classe que eu montei para a SKS, que é essa classe que está muito forte. Essa arma aqui é uma das melhores armas para você estar utilizando na ranked do multijogador. O pessoal do competitivo utilizou bastante a SKS e o segredo dessa arma é utilizá-la sem mira. Eu estou utilizando essa classe aqui, eu vou mostrar para vocês e explicar o porquê eu estou utilizando essa classe. Então vamos lá, na boca eu coloquei o Supressor Tático para silenciar o disparo para o inimigo não conseguir ver eu dar tiro ali no mapa. Estou utilizando o cano leve estendido do MIP, ele aumenta 20% o alcance de dano, diminui o recuo vertical, diminui a reação de acerto, diminui também o recuo horizontal. A reação de acerto é quando você está dando tiro no inimigo, ele está dando tiro em você e não deixa a sua mira subir tanto, tá rapaziada? Qualquer vantagem é desabilitar, por quê? Se liga só rapaziada, atingir os inimigos na perna faz com que eles desaceleram. Acertos com metralhadoras, fuzis de precisão e fuzil de atirador desaceleram o inimigo. Então essa daqui, a SKS é um fuzil de atirador, então se você acertar em qualquer parte do corpo, você vai deixar o inimigo lento. Essa arma, ou ela mata com um tiro na cabeça, ou ela mata com dois tiros, não importa se é dois na perna, um na barriga ou na perna, ela mata com no mínimo, no máximo, dois tiros. Então se você acertar dois tiros, você vai matar o inimigo. E tendo essa vantagem de deixar o inimigo lento, você vai conseguir matar ele rapidamente. No acoplamento eu coloquei empunhador, é tática A, para diminuir o recuo vertical, porque essa arma quando você está dando um tiro, ela acaba subindo um pouquinho. E diminuiu a reação de acerto. Então que nem vocês podem ver, o controle ali está bem tranquilo, não está subindo bastante, está com 64. E no cabo eu coloquei a fita aderente granulada, para diminuir a reação de acerto. Então essa daqui é a minha classe de SKS, não estou utilizando lente nela, tá? Estou utilizando a mira de ferro dela, tem algumas outras armas aqui, skins, né? Que eu tenho, tem uma mira de ferro favorável também, bem boa, mas eu prefiro jogar com essa negligência aqui. Então vamos lá rapaziada, eu vou procurar a partida aqui na ranking de multijogador, quando achar a partida eu volto com o vídeo. Só vou pausar aqui, porque está demorando bastante para achar a partida aqui. Então vamos lá rapaziada, achar o playzinho aqui, caiu no mapinha Nukedown. Vai ser bem insano testar essa SKS aqui em Nukedown. Caiu a linha de frente, se eu não me engano acaba a 60, né? 30 o primeiro tempo ali, 30 o segundo. Então vamos que vamos. Ó, o tempo de mira dessa arma está bem rápido, ó. A arminha é muito linda também, deixa eu ativar o chat. Ah, não deu tempo. O chat não, o áudio para ouvir o pessoal ali. Bora lá rapaziada, o tempo de mira está top. É, cada um mapinha é mediano, então a gente vai ter que posicionar bem para poder jogar com essa arma. Caraca, já levamos um ali já. Caraca, eu dei os três primeiros aí rapaziada, vai vendo. Quatro. Cinco. Seis. Mano do céu, que arma roubada. Caraca, hip-fire também. Ah, pegou. Vou ter a metralhadora ali, mas sei lá. Mano do céu, que SKS brabo rapaziada. Até no hip-fire a bichinha mata. Não dá um tiro variado. O cara não está saindo agora? Mano do céu, essa arma aqui é brabo demais. Eita, acabou a munição. Nossa, soltei o meu dog na hora errada, rapaziada. Acabou aí 30 a 16. Deixa eu ver quantas kills eu fiz. Nossa, mano. Eu fiz 20 kills, velho. O louco, velho. Eu acho que não, não matei. O homem sairia milhão na escudo. Até louco, rapaziada. Melhor arma do jogo. E aí, eu fiz 20 kill. Ah, morri, morri, morri Tinha granadinha ali no chão, boa Baseada aqui, arma forte Ué Ah, agora eu morri Eita Ué, o que é isso? Ah, aquela habilidade de garra ali, velho É louco, aquela habilidade Olha aí, o cara tá aqui ainda Eu não ouvi Já era Rapaziada Que arma Top Melhor arma do jogo aí Pra você poder tá utilizando aí na rank Do multijogador Olha isso, mano Olha o regaço Que eu fiz na partida com essa classe aqui Com essa arma Eu acho que eu poderia ter jogado o melhor Algumas vezes ali eu acabei Bobiando mais Cê é louco Arma muito forte, rapaziada O Primeiro round ali que terminar 30 Eu fiz 20 kill sozinho, rapaziada Fiz 20 kill de 30 Então o primeiro round ele foi muito insano Deixa eu ver com quantas kills eu terminei aqui Que eu nem vi É, peraí É, chegamos no mestre 5 Tamo quase aí no grão Mestre 1 Deixa eu ver se eu consigo ver quantas kills eu fiz E só play, rapaziada É a rank de TV1 que até quitou, rapaziada Eu fiz 31 kill Então no primeiro round eu fiz 20 kill E no segundo round eu fiz 11 Caraca Que arma Foda, rapaziada Cê é louco Praticamente somando aqui os parceiros Meus no meu time Ó, 12 com 11 23 27, 28 e 29 Os 4 fez 29 kills Sozinho fiz 31 É louco Partidinha muito top O pessoal aí do time ajudou bastante E o vídeo foi pra testar essa SKS Que ela tá um absurdo No multijogador Tá muito forte Sem dúvida nenhuma Vale a pena utilizar ela Tá muito insana essa arma Então o vídeo foi esse, rapaziada Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Se não for inscrito E até o próximo vídeo E aí Tchau Tchau Amém.